Como que a A5 está vendo o mercado de cloud no Brasil? Nós estamos encerrando o primeiro semestre. Como é que estão sendo conduzidos os negócios? Como é que está a perspectiva de vocês para o segundo semestre? O mercado de cloud abre inúmeras possibilidades em vários segmentos, várias soluções diferentes. No que diz respeito ao que a A5 faz hoje, a gente tem duas linhas principais que a gente começou a atuar com o cloud. Uma delas, que é a parte CRM, CRM como serviço, e também a parte contact center como serviço, o cloud contact center como o mercado chama. Aliás, tem vários termos, e um dos mais sofisticados é a parte de comunicação como serviço, o CAS. E a gente está vendo que o mercado está aderindo bem a isso. ele tem demonstrado já conhecimento sobre a solução. Existiam preocupações comuns há bastante tempo, como a parte de segurança, disponibilidade, as redes, custo. E hoje os nossos principais clientes e os prospects onde a gente está atuando, você vê claramente que eles têm um entendimento bastante bom da tecnologia. Então, o ano tem sido de grandes desafios, como é para a economia como um todo, a gente sabe disso, tem acompanhado em notícias e assim por diante. Mas para a comunicação como serviço, pelo fato de ela trazer benefícios reais, tanto financeiros quanto de operação, a gente tem uma perspectiva bastante interessante. Esse ano a gente já fechou alguns contratos, e tem um segundo semestre aí pela frente, que tende a ser bastante aquecido. Quando você coloca comunicação como serviço, me vem à cabeça a questão que as pesquisas apontam que aplicações críticas ainda não estão indo para a nuvem. Mas comunicação, tratar a informação, hoje é um ponto essencial para quem quer fazer negócio. Quem está procurando CAIS, o que ele quer exatamente? O que o cliente que vem aqui e pede CAIS quer? São vários aspectos. No começo procuravam por uma redução de custo, ou não investimento, pagar como serviço sob demanda. Depois a gente viu que começaram a entender o real benefício de poder ter um serviço flexível, que atende a estacionalidade, que você consegue estabelecer um novo serviço, uma nova operação bastante rápido. coisa que não é comum e não é possível em uma operação tradicional ou em uma implantação tradicional. Então, isso tem uma das empresas que foi pioneira nisso, que é a Salesforce, por exemplo, para citar um exemplo bem conhecido, fez isso para a CRM. E ela hoje tem dentro da sua plataforma solução de, aliás, hospedado, soluções de CRM para diversos competidores, inclusive. Empresa A, B e C são todos competidores e rodam em cima de uma plataforma em nuvem e com uma segurança bastante grande de informações. Então, essa barreira de segurança, que era uma barreira até então para a entrada, ela já não existe mais. Então, os clientes estão percebendo que se segurança não é um problema, se você tem uma flexibilidade bastante grande para entrar no ar e com um custo bastante acessível e sob demanda, os ganhos são bastante grandes. E a flexibilidade para começar, inclusive, novas operações, também é uma realidade. Esse mercado de contact center está nas mãos principalmente das grandes operadoras. Elas são clientes dessa ferramenta porque elas querem expandir as operações. Quem é que está contratando contact center por demanda, por exemplo? Pois é, no começo a gente imaginou que seriam só clientes finais. E que, em tese, a gente concorreria com empresas de telemarketing que prestem serviços de atendimento. E, na verdade, existe uma complementaridade bastante interessante aí. Porque empresas de contact center que prestam serviços, elas também podem contratar a parte de tecnologia como serviço. O core delas hoje é a gestão de pessoas, a gestão de mão de obra para que a operação seja a melhor possível. Existe até, às vezes, a informação de ser um grande RH, um RH bastante especializado. E com uma responsabilidade bastante grande. Os maiores empregadores do Brasil hoje são nesse setor. Então, no fim, o que a gente entende aqui há cinco hoje, provendo a tecnologia como um serviço. Aliada à expertise de grandes empresas de telemarketing, também podem criar uma grande vantagem para esse mercado. Não só o cliente final, então. Em muitos casos, o cliente final opera dentro de casa e quer e não tem uma especialidade em casa. O conhecimento de tecnologia, ele contrata. Mas o telemarketing também pode ser, pode tirar muito proveito disso. Quando você coloca essa questão de serviço, contratar para o serviço, isso é uma mudança de paradigma muito forte na oferta de serviço. Hoje, o mercado todo está indo. Eu te contrato e te pago pelo serviço. Muda a questão, por exemplo, na área como em software, de você tinha licença, agora você tem que contratar o serviço. Para você, provedor de serviço, como que você se preparou para ter a sua oferta, para chegar ao cliente e ter SLA? Eu acho que um dos pontos principais é simplificação que esse modelo ele traz. Então, hoje, uma empresa de qualquer tamanho que vá montar uma operação, seja para ter o seu ERP, o CRM, o call center dentro de casa, ele precisa administrar não só recursos técnicos, pessoas, mais softwares, uma gama de provedores enorme. A gente aqui teve que fazer isso. Só que a gente faz isso e ganha escala à medida que você distribui esse conhecimento para vários clientes. E esse é um grande desafio quando empresa em empresa monta essa estrutura. Pessoas, tecnologia, conhecimento. A gente ganha escala fazendo isso como provedor. Para a gente, é uma grande vantagem. Computação na nuvem está mudando a relação entre provedor e cliente. Hoje, a relação passa a ter efetividade, passa a ter comprometimento. Como que vocês veem essa questão e o que o cliente hoje pede de vocês quando querem o serviço na nuvem? O que mudou? O primeiro ponto é a disponibilidade. Flexibilidade para adicionar novas operações, para mudanças. Outro ponto crítico é continuidade de negócio. Então, se houver uma falha, esse é um dos benefícios percebidos pelo modelo. É uma das principais exigências. A política de segurança, backup, tudo isso para realmente gerar tranquilidade no que diz respeito à continuidade das operações. E segurança, inclusive, é um dos pontos principais. O que eles mais se apegam, porque em muitos casos tem informações críticas de negócio. Então, a gente tem que garantir uma infraestrutura e disponibilidade para que eles tenham total tranquilidade com relação aos dados gerados na operação. E como que vocês, provedores de serviços, estão vendo essa questão da segurança ser tão forte? Quer dizer, como é que vocês fazem para vocês garantirem essa segurança, já que os contratos de serviço, de nível de serviço, estão cada vez mais, também mais fortes? É uma combinação de práticas, melhores práticas para garantir segurança e tecnologia. Então, hoje, você vê os maiores players de infraestrutura, eles são também totalmente voltados para prover soluções para a cloud. Então, os principais, se você for ver, eles estão dando um foco enorme nisso. Com isso, a gente tem novidades bastante interessantes no que diz respeito à tecnologia. E a gente tem que ter uma equipe bastante forte, treinada, seguindo melhores práticas para garantir que essa tecnologia seja usada da forma correta. Do ponto de vista, você é empresário com cloud. O que o Brasil precisa fazer para que computação na nuvem seja mais utilizado aqui pelas empresas para abrir espaço, por exemplo, as pequenas e médias? O que é preciso para massificar serviço na nuvem no Brasil? Eu acho que existe uma necessidade grande de investimento em infraestrutura, rede, acho que esse é o ponto principal. Essa nova geração que está aí e que a gente emprega hoje, ela era usuária de MSN alguns anos atrás. Era a mesma turma que começou a usar e-mail, que é um serviço em nuvem, um dos primeiros. E ela já entra na empresa hoje com uma mentalidade bastante diferente, é o grande usuário de rede social, é o grande usuário de ferramentas e tablets e assim por diante, e que gera um desafio para qualquer empresário, para qualquer grande empresa multinacional de acesso e disponibilidade em qualquer lugar. Tem um, até pegando o gancho da Salesforce novamente, eles falam muito, o mundo é social, é redes sociais, comunicação e é móvel. Então, essa geração nova, ela demanda muito disso e tudo isso demanda redes, demanda infraestrutura. Conhecimento no Brasil, acho que não falta, acho que o ponto é realmente investir em infra adequada e as empresas se adequarem também a essa necessidade dos novos usuários. Pois é, porque, por exemplo, acabou, na semana passada a gente teve o CIAB e redes sociais continuam sendo mito. As redes sociais que eles falam são redes próprias, privadas, dos funcionários, quer dizer, há um temor de abrir o banco para isso. Eles querem fazer tudo privado. Quer dizer, como que vocês veem essa questão da rede social como ferramenta de negócio? isso é uma possibilidade de oportunidade de novo modelo de negócio? É, mas o tempo ainda é muito novo. E se pega instituições financeiras são bem tradicionais, algumas um pouco mais inovadoras, mas, de qualquer forma, eles lidam com informação bastante crítica. E rede social ainda é uma coisa nova. Então, existe uma fase de adequação da tecnologia aos novos usuários e aos usuários tradicionais, ao modelo de negócio tradicional. Gerar valor, com certeza, a gente já vê que hoje existem pequenas empresas trabalhando muito bem com rede social. Mas, está começando a aparecer grandes empresas prestando serviços em cima de rede social, atendendo clientes com rede social. Ou seja, tem muito para mudar ainda, mas já é uma realidade. Vocês que trabalham com o contact center, a gente percebe, por exemplo, que os bancos, falando que vocês têm também clientes na área financeira, os bancos já estão preparando grupos especiais de atendimento nas redes sociais, de monitoramento, e que eles colocam que são profissionais que têm uma linguagem diferenciada, que saem do script tradicional. Vocês sentem isso também? Que vocês que trabalham também com isso, que precisa dessa mão de obra diferenciada? A rede social não deixa de ser mais um canal de atendimento. Alguns anos surgiu chat, e-mail e assim por diante. Mas a rede social tem uma diferença. Ela expõe, ela pode expor muito uma empresa. Então, ela tem que ser tratada com muito cuidado. Hoje, da mesma forma que chat, e-mail, existem células separadas nos call centers e sempre foi assim, aquele agente universal que era o sonho de atender tudo, ele vira um super-homem, um super-agente e é difícil realmente de administrar isso. redes sociais é a mesma coisa, com um cuidado ainda maior por conta dessa exposição, dessa possível exposição. Então, é um atendimento diferente, especializado e é um caminho sem volta. As pessoas têm usado cada vez mais como uma forma de querer colocar a sua opinião e uma reclamação ou, às vezes, um contato. Mas, muitas vezes, é uma reclamação pública, algo que realmente pode expor a tua empresa. Então, o desafio é atender rápido e da forma correta. Vocês trabalham Comunicação Unificada. Como é levar essa oferta para a plataforma de serviço? Hoje, a gente, inclusive, tem clientes que usam essa plataforma como meio para atender seus clientes, como o Contact Center e também como Comunicação Unificada. Ou seja, põe todo o seu ambiente back-office e administrativo como parte desse meio de contato. E é uma tendência, realmente, não só com a telefonia convencional, mas incluindo vídeo, incluindo formas de comunicação instantânea. E tudo isso integrado. Isso deve crescer bastante. No país, já tem crescido muito. Mas, ainda, o nosso foco, o foco da A5, e o que a gente vê como uma grande adição de valor para o mercado, é o segmento de Contact Center. Agora, Comunicação Unificada vem a reboque disso. Como é que vocês estão se preparando para o segundo semestre? A gente tem aí essa nuvem de crise pairando, não é? Crise global. Como é que vocês estão vendo o segundo semestre? E quais são as áreas onde vocês vão fortalecer a atuação de vocês? A crise, a gente pode entender como uma falta de recursos disponíveis no mercado. E é mais um potencial benefício para esse modelo. porque você colocando operações, a necessidade de colocar operações no ar, ela continua existindo. A questão é que você consegue agora pensar na tua empresa como uma forma mais fácil, com muito menos investimento, e muito rápido para colocar no ar uma operação dessa. Então, a gente acredita muito no segundo semestre bastante forte em geração de negócio e fechamento na área de cloud. Mas quais são as áreas? Onde que vocês estão jogando as fichas de vocês? Nós estamos nos preparando? Está vindo algum serviço novo? A parte de contact center é o carro-chefe, e atrelado a isso também a parte CRM. O que a gente pretende trazer para o segundo semestre é a parte de atendimento em múltiplos canais, que hoje a gente tem chat, e-mail, além de voz, e a gente pretende trazer rede social nesse segundo semestre com bastante força. E aí você vai ter que ter, vou voltar à pergunta, uma mão de obra qualificada para atuar com rede social. A rede social vai demandar mão de obra qualificada para atendimento de quem for prestar o serviço lá na ponta. É bastante importante deixar claro do nosso lado que a 5 vai prover a tecnologia para isso. Todo o ferramental para que o serviço seja prestado. E toda a operação para suportar o back-office disso no que diz respeito a suportar a tecnologia e dados gerenciais. Outra coisa que a gente deve fazer para o segundo semestre em complemento a isso é investir bastante na parte de BI. Então é da mais inteligência para as operações dos nossos clientes. Você coloca as redes sociais como uma grande oportunidade de negócio para o segundo semestre. Aonde que a 5 vai atuar? Só na parte da tecnologia pura ou vocês também vão capacitar o profissional que vai atuar nesse canal de rede social? Capacitação é importante porque a gente está falando de trazer uma nova tecnologia uma nova forma de atendimento. Então é uma combinação entre a gente capacitar esse usuário na ponta para prestar o serviço e tirar o melhor uso da tecnologia e a própria prática do dia a dia dos call centers para poder gerir um tipo de operação dessa que é bastante nova. Você colocou também sobre o BI. Qual é a importância do BI? Principalmente quando a gente sabe que aqui no Brasil mais de 70% dos dados são não estruturados o que significa que tem muita informação perdida. Qual é o diferencial? Aonde que o BI pode vir render bons negócios? Eu acho que a gente vem falando sobre comunicação como serviço infraestrutura e assim por diante. Isso gera muito valor mesmo pela facilidade de adoção à tecnologia rápida implantação mas eu sinceramente aqui na 5 a gente acredita que o grande diferencial é exatamente tratar essas informações. Como você falou 70% não estruturado você vê o que tem de oportunidade aí. E a gente estruturou uma área de inteligência exatamente para tratar os dados e levar para os nossos clientes os resultados de campanhas o que foi feito o que foi realizado e potenciais de ganho futuro. Então as apostas para o segundo semestre da 5 eu posso colocar. rede social BI e contact center expandindo para que áreas? Bom, a gente acredita numa continuidade no mercado financeiro onde a gente tem uma forte atuação a gente tem clientes e cases no setor de saúde e outros segmentos também devem aderir a isso porque no fim é o uso do contact center como meio para atender seus clientes isso não está muito limitado a verticais de negócio na verdade a gente pode criar aplicações por verticais. Do ponto de vista da economia fala-se muito das grandes oportunidades juntas pequenas e médias empresas hoje pelo que vocês estão colocando a 5 está muito ainda direcionada para as grandes empresas tem algum trabalho prevendo chegar às médias e às pequenas empresas? De fato as médias empresas tem uma importância bastante grande para a gente a gente acredita que a gente vai ganhar muita escala entrando nesse segmento hoje a gente atua muito forte nas grandes empresas isso tem uma importância muito grande cresceu muito o modelo dessa forma mas o mercado de médias como você falou é grande foco aqui no país e a gente tem uma vontade muito grande e um planejamento claro para entrar nesse segmento agora no segundo semestre Qual é o desafio de chegar a esse segmento? Esse segmento ele exige um tipo de atendimento um pouco diferente a gente talvez tem que ter soluções mais simples de fácil acesso fácil adoção para dar escala e é preciso também pensar uma tecnologia segura que a gente vai ter uma capacidade de inclusão de muitas empresas então o tratamento de informação dados de segurança é fundamental isso vai ser uma solução realmente bastante flexível para isso